E aí galera, bem vindos a nossa arena aqui, quem fala é o Meade, hoje trazendo pra vocês o videozinho de Need for Speed, e cara, faz um tempinho que eu não trago um video de Need for Speed, hein? Eu comecei a série um pouco antes do jogo ser lançado, e prometi pra vocês que ia continuar trazendo os vídeos das corridas contra os carros Most Wanted, né? Os carros Most Wanted, eu acho que eu já peguei 3 ou 4, se não me engano, tá? Faz um tempinho já que eu não jogo Need for Speed, que você pode ver. E esse aí é a McLaren, olha a McLaren que linda, cara, olha que perfeição. Quando eu vi o carro eu falei, nossa, vai ser impossível ganhar dele. Aí eu peguei o Nissan GT-R, fiz um, dei um tune-up nele legal, coloquei um nitro novo que você está vendo no canto inferior direito ali da sua tela que está enchendo a barrinha. Com esse nitro novo, ele funciona da seguinte maneira, você não pode usar ele se ele não estiver completamente cheio, tá? Você pode ver a barrinha enchendo ali, e se ele não estiver cheio você não pode usar nem um pouquinho. Antigamente, se a barrinha estivesse no 50%, você podia usar 50% do nitro. Agora não. Ela tem que encher, você aperta, ele usa tudo de uma vez e dá um boost foda. Você corre muito, você acelera total, assim, o seu carro. E isso ajudou bastante nessa corrida, tá? Eu não mudei a chassi do carro, porque eu gosto de como esse carro faz as curvas. O Nissan GT-R é um carro muito firme, então eu usei ele pra poder controlar as minhas curvas, porque tinha umas curvas foda nessa corrida aí. A próxima que eu vou fazer aqui, virando a direita aqui, que vocês vão... Antes dessa construção aqui, quer ver? Bem aqui. Essa curva aí, cara, eu tive que fazer essa porcaria dessa corrida umas quatro vezes, só por causa dessa curva aí e do túnel do final que vai aparecer daqui a pouco também, que vocês vão ver. Mas, eu prometi que ia trazer pra vocês, então nós temos policiais correndo atrás de mim, nós temos McLaren atrás de mim, eu tô metendo o pau, foda-se esse filho da puta atrás de mim, eu vou ganhar essa porra, vou pular aqui, bater nessa placa. E foi muito bom essa corrida aqui, mas tem um probleminha que vocês já devem ter percebido. E se for viajar, até comentaram aí abaixo me xingando, me chamando de filho da mãe. Eu gravei esse vídeo, falei, ó, gravei o vídeo, ganhei da McLaren, sou foda, diggin, né? Aí eu fui ver, e eu gravei a merda do vídeo sem áudio, sem áudio do jogo. Sim, isso mesmo. Depois que eu me dei um soco, eu falei, bom, beleza, não tem como fazer essa corrida de novo, então, esse turnê que eu tava falando. Então, eu vou ter que postar assim mesmo, com uma musiquinha de fundo. Então, é por isso que vocês estão escutando a musiquinha de fundo e sem áudio do jogo. É uma pena, e eu peço desculpas, porque o áudio do Need for Speed é muito, muito bom. Eu gostei muito. Consegui vencer a corrida, e agora eu vou tentar capturar esse carro aí, capturar, né? Parece que é um Pokémon, né? Vou tentar capturar o carro, tem que bater nele, pra poder pegá-lo, né? Você pode ver a McLaren, muito bonita, vai passar de mim, e eu vou tentar pegá-la. Pra ser sincero, eu quase não consegui pegar esse carro. Foi muito, muito foda pegar esse carro. Pra começar, vocês vão ver uma batida aí, que eu fico até com vergonha de mostrar, mas... Fazer o que, né? Tem que mostrar tudo aqui pra vocês. Então, vocês vão ver uma batidinha muito básica aqui, e eu acabo perdendo o carro de vista. O que eu tenho que acabar fazendo é fazendo aquele macete lá de bater, olha que secreto. Tá, tem que fazer aquele macete de bater o seu carro, pra dar aquela cutscene que vocês acabaram de ver, aquela cena que aparece o carro batendo, e aparece crashed assim embaixo. Aí o carro aparece de novo. Então eu tinha perdido a McLaren, aí ela, bum, apareceu do meu lado aqui. Eu já usei o Nitro pra tentar pegá-la. E eu tenho que dar aquele totózinho nela, pra capturar a minha McLaren. E eu usei o carro depois da corrida aqui, quando eu consegui pegar. O carro é muito, muito bom. Ele é muito rápido e chega a ser até um pouco difícil de controlá-lo, mas ele é muito, muito bom. A próxima corrida eu vou postar aqui pra vocês com certeza absoluta, e com áudio, né? Então eu peço desculpas aí, que não tem áudio do jogo nesse gameplay aí. Mas é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo. Clique em gostei se você gostou e quer que eu continue com essa série. Adiciono os favoritos, um abraço e até a próxima. Fui!